Em 1929, o mundo viveu uma das suas maiores crises. Queda nas bolsas, empresas fechando, pessoas perdendo suas casas. O mundo parou. Mas um jovem de 23 anos, chamado Irving Kahn, entendeu que nenhuma crise era pra sempre e seguiu em frente. Se reinventou, correu riscos e se tornou um dos maiores investidores do mundo. Professor celebrado e referência no seu meio. Enfrentando crises, ele atravessou décadas e sempre saiu melhor e mais forte de cada uma delas. Você pode nunca ter ouvido falar do velho Irving, mas se entender que seguir em frente é melhor do que ficar parado, você e ele já tem muitas coisas em comum. Vestibular Fainor. Seguir em frente sempre. Acesse fainor.com.br e faça sua prova online e gratuita.